31 de março de 2023, mais, 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 mais iluminação, mais obras, mais melhorias para toda a região. Córrego de Ipiranga, 200 anos da independência, toda aquela área linda para os pedestres andarem lá, tudo receber iluminação LED. Olha aqui o pessoal instalando toda iluminação LED aqui, ó, tudo iluminação LED aqui nesse trecho do museu que dá aqui com a Tabor, né Almeida? É isso aí, é mais trabalho, é mais ajuda, é mais comprometimento, é mais vontade de cuidar do Ipiranga. Várias ações, muitas, né vereador? O vereador que mais indicou é pontos de iluminação LED na cidade de São Paulo. Tudo isso contando com a parceria do nosso prefeito Itália Nunes. O prefeito está gastando, colocou um bilhão no asfalto da cidade e nunca se iluminou tanto na cidade. Todos esses pontos que a gente indica, o prefeito libera para a gente. São pontos estratégicos da cidade. Qualidade de vida, valorização e segurança pública. Porque a diferença da gente para os outros é que a gente é de verdade. O REENенное DODA O REENENDO O REEN Kennem O REENEs INEQUE O REENEs O REEN어를